e tamo aqui fazendo botando a tampa aqui do bruto aqui tá assim a tampa aqui da parte do da parte aqui do da caixa de ar de fusível aí meu cunhado aqui o efeito gordinho Wesley e aí botar no lugar estranho aí para deixar menos feio né aí Bora ver daqui a pouco mostrar o resultado aí como é que ficou aí pessoal seguindo com as nossas manutenções aqui voltei o parafusei aqui a tampa né da rabé chega da outra cara no carro olha só a diferença e já tira aquela cara de de carro abandonado né meu cunhado tá aqui também me ajudou dessa força aí também e a gente também já botou aqui a tampa do lado de carro essa daqui tava desalinhada a gente alinhou e essa outra aqui também que tava e que era que também tava sem a gente colocou no lugar aí aí ficou 100% agora tirou aquela cara de carro sem dono né agora só falta dar aquela lavada para ficar show de bola olha só a diferença diz aí o top hein tamo aí o bichão funcionando naquele jeito só para vocês aqui mais sei que vocês gostam de mostrar aqui tá aqui que vocês vão sair daqui do meio da rua né E aí é e nacionando que verzinho é a parte aí de Aí Filé, filé Coisa que esquenta não fumaça tanto não Fumaça na fumaça ardida Tá doido Aí, ó O bichão Ei, rapaz, satisfação demais, tá doido Obrigado, meu Deus Obrigado a vocês também, que sempre deixa o joinha aí Curte, compartilha Os nossos conteúdos, né Rapaz, mas ficou bacana Olha só a tampa Ei, rapaz Tava feio demais o negócio aqui aberto, né Tá doido Olha só a diferença do carro, né Depois, a diferença vai ver na hora que lava ele, né Calçar ele de pneu Olha só os pneus, cara De dentro tá muito ruim, olha só Esse aqui eu tenho que fazer, ó Esse aqui de fora tá bom Da frente também aqui, mas o de lá de dentro Tá doido Aí são essas coisinhas que a gente tem que fazer aos poucos, né, pessoal Pra deixar do nosso gosto aí, né Tá aí Belezinho o carrão Show de bola mesmo O tribuzão É isso Tá aí Tribuzão Obrigado a todos aí Se você gostou de mais esse conteúdo Deixe aqui o seu joinha O seu comentário Curte, compartilha Que a gente... Tchau 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 Tchau